Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui do canal, quem fala com vocês é o Marquinhos E quero mostrar a melhor forma de teleportar no mapa para encontrar aí o miniboss e o MVP A ideia é mostrar como todos telam e como todos deveriam telar, é claro, existem alguns pequenos segredos Mas tenho certeza que vai melhorar muito a sua jogabilidade, inclusive a sua caçada aí de miniboss e MVP Já que a competição de miniboss e MVP nos servidores, seja o chinês, seja no brasileiro, seja no coreano, tanto faz, é muito acirrada Então como tem muitos gringos aqui competindo conosco, é bom que vocês saibam a forma aqui Não somente eu, mas que basicamente todos os caras que jogam há muito tempo teleportam Bom, então vamos agora para a parte prática, como é que funciona o teleporte com asa de mosca, como todo mundo faz Então todo mundo coloca aqui asa de mosca no atalho e fica clicando e olhando aqui no minimapa Às vezes tem gente até que deixa isso aqui aberto e você também pode telar por aqui com o minimapa aberto Não sei se vocês já perceberam, mas existe uma asa de borboleta aqui para você ficar telando Então você pode simplesmente telar assim Essa é uma forma de teleportar, olha aqui E aí você vai clicando E uma outra forma de você teleportar é direto aqui na asa, olha Dá para você também fazer com o minimapa aberto Qual que é o problema disso aqui? Que muitas vezes quando você achar o boss, achar o miniboss Você vai ter que fechar o mapa, clicar aqui e colocar na sequência para atacar o MVP ou o miniboss Bom, qual que é a segunda forma e a forma que eu utilizo? É você clicar na asa de mosca Lembrando que para quem joga no celular, coloque a asa de mosca do lado da sua habilidade de auto E vocês já vão entender o porquê Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma asa de mosca, abrir o auto, ver se o MVP apareceu aqui para mim Não apareceu, eu fecho e clico na asa de mosca de novo Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Tem que fazer um pouco rápido para que você não perca bastante tempo Então olha aqui, abrir, o MVP não está aqui e telei Abrir, o MVP não está aqui e telei Abrir, o MVP não está aqui e eu telei Ou seja, percebam que quando eu abro, a atualização dos monstros aqui é mais rápida do que eles aparecerem aqui no mapa Porque vocês percebem que normalmente quando a pessoa tela Ela não fica olhando assim no mapa em si para ver se o boss está nesse ao redor Ela olha aqui no minimapa para ver se aparece a coroazinha do MVP, não é isso? Ou do miniboss Então nós nos baseamos por aqui Tá bom? Agora, isso aqui demora um pouquinho Olha, eu vou telar aqui para vocês verem Olha aqui, aqui a velocidade da minha internet é absurda Então atualiza bem rápido Mas para a maioria das pessoas que jogam RAG Tem pessoas que jogam no 3G, no 4G Tem pessoas que a internet de casa não é tão boa Ou enfim, está todo mundo da casa utilizando a internet naquele momento Então a velocidade será menor E consequentemente a atualização aqui no mapa será menor Só que os nomes aqui, eles aparecem mais rápido do que aqui Por isso que compensa mais você telar dessa forma Do que você telar simplesmente clicando aqui Onde, olha só Vamos supor que eu achei o MVP Vou ter que fechar, clicar aqui Para ir depois no MVP Agora percebam que se eu telo dessa outra forma Achei o MVP, ele apareceu aqui Eu já clico nele para ir para cima dele Entenderam a sacada? Qual que é o segredo aqui Para que você consiga achar o MVP E já bater nele? Então eu venho aqui Abro aqui, telo Poxa, MVP Vamos supor que o MVP é a Arpia, tá? Então eu vou dar 3 teleportes aqui E vamos fingir que eu vou achar o MVP, tá bom? Fingir que a Arpia é o MVP Então, olha, telei uma vez Olha, telei duas vezes Olha, aqui, aqui deu lag, olha Telei uma terceira vez Achei a Arpia, já coloquei o boneco Vamos supor aqui que ele estivesse com a habilidade de ataque Ele já vai direto na Arpia bater Entenderam a marotagem? Como é que funciona? Com essa forma de teleporte Você vai conseguir competir de uma forma mais efetiva Com a galera que está caçando E consequentemente fazer mais dinheiro E aí, essa dica foi boa para você? Se essa dica foi boa Não se esqueça Deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal E não se esqueça aí Que nós também temos o nosso clube de membros Falta você participar Venha participar Eu interajo com a galera Nós temos um Discord Temos WhatsApp Inclusive o Discord Eu implementei mais algumas coisas novas Está sensacional E é isso aí Nos vemos na próxima Um grande abraço Valeu Bom game E aí Música